Cara com cara de malvada, com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada, com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada, com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada, cocó com sorriso e covarde Ela pede que bate com amor Olha com cara de malvada, cocô com sorriso e covarde Ela pede, 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 bate, bate Toma, 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 bota, bota Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem fita gamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem ficar gamada Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas, novidade Mas pra ela parecia bem normal tipo Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no u Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal tipo Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no Ai, que prende na pepeca, que bataria, que prende na pepeca Felipe Rogério! Que prende na pepeca, que prende na pepeca Oh yeah! Felipe Amor